Música Agora mais um verso O que? O que? O quadrão ou o que é? O que é um quadrão ou o que, Padre Nato? Com a sextilha mesmo Com a sextilha Vamos lá, né? Vamos no Rio Vamos no Rio, que importante Senta aqui, é aqui Senta ali, senta ali, pode Só vou passando Tá aqui então? Não! Aí Pode ir Pode ir Pode ir Inácio, eu não me deixo Dessa tal de pandemia Eu acho que esse castigo Era a gente que me desliga E quem nasceu tem que morrer E não sabe qual é o dia Peço o filho da Viz Maria Que ele é o dono do mundo Ele querendo, ele acaba Esse filho do segundo Ele é o dono do céu E dono da chave do mundo Jesus Cristo no segundo Enche aço de barraio Da saúde a Deus da fé E a ouro da coragem É pra ele trabalhar e aumentar a vantagem Pois nós somos a sua imagem Assim diz a escritura Mas o Rio é tão pesado Que eu vou fazer uma cura Para um parque Sá perto de Deus Que eu tenho medo da sepultura Mas nessa sepultura É a gente que merece Nós não somos de nada E muitos pensam que cresce E dá fé que não perde tudo Depois que o corpo desce Depois que a gente adoece Pois a gente fica doente O corpo fica cansado Fica cansado da mente Só Jesus é por nós Pra nós andar mais pra frente Eu mesmo ando doente Carregando a minha cruz Mas ninguém nunca me viu Eu falando de Jesus E que o mundo só tem a gente Porque Deus criou a luz Pois Deus é a nossa luz Jesus é o Filho seu Ele deu rima a você E deu a toada pra eu Mas eu tô cantando contigo Eu já sei que Deus me deu Mais do que eu me espia É tanto que eu botei fora Me arrependo todo dia Mas ele pagou com tudo Um pouquinho de buzia Já morreu a minha tia Também morreu a minha rocha O meu amor tá na coba Pois tá só mesmo o pó E eu vou pedir a Jesus Pra eu ter a paciência de vó Já morreu a minha avó Morreu pai Morreu mulher Morreu o irmão Que eu tinha Que eu não vou dizer quem é E a minha vida Tá sendo triste Sem ter um inferno Vou pedir a São José Vou pedir a São José A São Joaquim e Santa Ana Manda essa doença embora A minha triga em Burana E vou pedir a Jesus Que ela vá embora que é tirana Coisa triste que me engana É a pessoa ficar Sozinho sem ter companhia E dormir e acordar E passar o resto da noite Sem ter mais quem conversar Eu senti isso no meu lugar No dia que a minha mulher morreu Teve gente que disse assim Que nasceu e não esqueceu Que a mulher era boa E era melhor do que eu A minha também morreu E eu não sei adonde está Eu sei que eu fiquei sozinho Aqui no mesmo lugar E talvez não demore muito Eu também chegar por lá Ela deixou o seu lar Mas já está com Jesus Que era uma mulher boa E deu um espelho do Deus Corruda lá na cova Em cima da cova A cruz E ela está com Jesus Está num lugar Esquisito Onde lá não chega o mal Dessa palavra eu tenho Mas essa outra vida Eu mesmo não aberto Eu vou rezar um bendito Para Jesus e Nossa Senhora Ele é querendo e ele acaba Esse vírus Devei a hora Que a pasta dá um assopro Que esse vírus vai embora O que eu estou pensando agora Não quero dizer o povo Que eu fiquei velho demais Com uma quenta no trovo Conheço essas condições E não quero casar de novo Pois eu já casei de novo Depois que eu vi um mês Dez anos e oito meses Depois que eu passei Mas Jesus me deu outra dona No lugar da outra eu mudei Depois que eu envio o veio Quero dizer a vocês Ficou muito ruim para mim O que a natureza fez Mas eu não vou me queixar Se eu me casar de novo Mas está lá com o São José Tchau 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 Tchau